Foi um sucesso, é uma folia mesmo o carnaval da saúde aqui no PSF2, que nós tivemos muitos atendimentos, como já foi dito, consulta médica, preventivos, teste rápido, foi feita também coleta de exame ginecológico, que é o preventivo que eu acabei de falar, vacinação para público em geral, então assim, a gente considera que foi um sucesso mesmo e a gente pôde realmente abranger aquele público que trabalha o dia todo, que estava de folga, que não tem tempo para vir na unidade, principalmente aquelas pessoas que trabalham em fazenda, que saem de madrugada e chegam à noite onde a unidade já está fechada e muitas vezes elas vão até o pronto atendimento e o pronto atendimento já é um atendimento mesmo específico para emergência, para urgência e muitas vezes os médicos não conseguem tratar os sintomas, não conseguem tratar a patologia, só tira a dor e aqui no PSF, que é a atenção básica, aí sim, aqui é o lugar de prevenir, lugar de realizar esse tratamento, os encaminhamentos, não só tirar a dor, mas tratar a doença como um todo. Então a gente abriu dia 21 de fevereiro para atender esse público-alvo e foi um sucesso. Vamos trabalhar com números agora de como que foi esses resultados, os números de cada especificidade feita aqui no dia. Então, nós tivemos 36 consultas médicas, a doutora Ana atendeu 36 pacientes, muito além do que ela atende na rotina de um dia de atendimento de segunda a sexta. Eu realizei 21 preventivos, 21 coleta, 27 pessoas vieram para fazer o teste rápido, que são aqueles exames de hepatite B, hepatite C, HIV e sífilis e nós tivemos 23 pessoas vacinadas. Lembrando que não é porque tiveram 23 pessoas que receberam 23 vacinas. Muitas pessoas, crianças, recebem uma, duas, três vacinas. Então, por isso que eu digo que foi realmente um sucesso, totalizando 107 atendimentos. Mas se a gente for contar por procedimento, vai dar mais de 200 procedimentos. Bom, é importante a gente lembrar que esses procedimentos que foram realizados, ele não acontece apenas, como você disse na sua primeira resposta, não acontece apenas nesses dias de campanha. Então, a população, principalmente aquelas que são atendidas aqui pela unidade de saúde, pode estar procurando durante a semana e nos horários de atendimento. Exatamente. E acontece nos três PSFs, PSF 1, PSF 2 e PSF 3. Nós temos agenda de preventivo, nós temos teste rápido, temos agenda de consulta médica, temos vacina. Então, não é necessário esperar também por essa campanha. Podem estar vindo aqui. Se precisa de atestado médico, trabalha. A doutora Ana, ela dá o atestado médico que veio consultar. De repente, você trabalha e precisa tomar vacina naquele dia. Nós damos uma declaração de comparecimento que você esteve aqui, que recebeu a vacina para não ser prejudicado na empresa, não ter algum problema em questão ao salário por falta. O teste rápido também, a gente também fornece atestado da mesma forma. Nós estamos aqui para atender a população em geral. E é isso que nós queremos, que venham até nós mesmos. Porque quanto mais a gente atende, mais a gente realiza a prevenção, mais a gente trata também, embora o SUS é prevenção, mas infelizmente a gente não consegue fazer 100% da prevenção e a gente acaba tratando. Mas nós estamos aqui para atender.